Se pode agarrar, não é? Se pode agarrar, não é? Não temos pressa em museu. Não há outra faixa. As últimas, um pouquinho, estava a pagar quatrocentos. Eu não acho que outras vezes. E até fazer obras. E até fizer obras, deixávamos estar partindo lá fora, por favor de uma maldinha. O Guadalupe está faltando, e a nenhuma história está disfarando tudo, pois está funcionando tudo, mas nós estamos estarem preparados para o modo material. Não dá certo. 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 Estão hierro. Não dá certo. Obrigado.